Pode laranja? Pode morango? Pode beterraba na cetogênica? Fala, Tanquinho! Fala, Tanquinha! Eu sou o Guilherme, cofundador do site Sr. Tanquinho e a gente está aqui semanalmente trazendo para você no YouTube receitas, dicas e informações sobre saúde, alimentação, jejum intermitente, dieta low carb, dieta cetogênica e muito, muito mais. Então se inscreve e ativa todas as notificações no sininho para receber nossas informações. E como cofundadores e produtores aqui de conteúdo já no YouTube, no site há mais de 5 anos, a gente recebe muito essas perguntas aqui do comecinho do vídeo, sobre se tal e tal alimento pode ou não pode numa estratégia low carb ou cetogênica ou se ele é saudável ou não, sendo que a gente já gravou um vídeo com 7 alimentos que são totalmente liberados na dieta cetogênica. Vou deixar ele elencado no final desse vídeo aqui para você assistir e também no cartão no canto da tela. Porém, hoje a gente vai falar de um assunto um pouquinho diferente. São 7 alimentos que as pessoas acham que não pode, mas que entram sim na cetogênica, desde que com inteligência e planejamento. É isso que eu vou te mostrar hoje. Então fica comigo até o final para ver quais são esses 7 alimentos e como você pode incluí-los na sua dieta cetogênica e também já deixa o seu like aqui. Se você deixar seu like, você vai entrar em cetose e na melhor forma da sua vida. Se você não deixar, você jamais se tornará um verdadeiro queimador de gordura. Estou de olho, hein? Deixe seu like. Bora para o primeiro alimento. Alimento número 1, a beterraba. A beterraba, que é esse tubérculo roxo simpático, recebe muito ódio das pessoas que iniciam a cetogênica. Muito não pode, jamais. Por quê? Porque ela é um vegetal que dá debaixo da terra, igual as primas dela, batata, mandioca. Porém, ela tem uma diferença. Se você for olhar a tabela de quantidade de carboidratos dos alimentos, que se você quiser ter acesso a essa tabela, é só clicar no link da descrição ou me pedir, aí você vai ver que a cada 100 gramas de beterraba tem mais ou menos 7 gramas de carboidratos digeríveis. E se você não sabe o que é 100 gramas de beterraba, tudo bem, eu tirei uma foto para te mostrar. Então, os 100 gramas de beterraba é mais ou menos uma unidade assim, mais ou menos pequenininha, da beterraba, já cozida e tudo mais. E para você saber, só em termos de comparação, a batata tem mais de 20 gramas de carboidratos a cada 100, e a mandioca tem um pouquinho mais ainda, a mandioquinha, a batata baroa também tem um pouco mais. Então, você vê que apesar dela nascer debaixo da terra, ela não tem nenhum problema de ser consumida na cetogênica com moderação. 7 gramas de carbo a cada 100 vai muito bem, você pode inserir um pouco de beterraba na sua salada, eu pessoalmente gosto dela cozida e cortada em fatias, ou então raladinha bem fina e fica bem gostoso. Nosso alimento número 2 é a cenoura. A cenoura sofre do mesmo mal da beterraba que é nascer debaixo da terra, porém, ela também tem 7 gramas de carboidratos líquidos a cada 100 gramas, e como você pode ver pela foto e por esse prato aqui, 100 gramas é bastante coisa, dá bastante saciedade, é bastante volume de cenoura para você incluir na sua dieta por apenas 100 gramas de carbo. Então, eu acho que vale a pena incluir a cenoura assim, eu como regularmente até mesmo na forma de macarrão de cenoura, como você pode ver nessa outra foto aí, acompanhando um belo bife de carne de porco. E a cenoura então é mais uma opção de macarrão que você pode consumir, assim como o macarrão de apobrinha, de palmito, de conjac e outras opções que o Rony ensinou para você como fazer num outro vídeo que eu vou deixar no canto da tela. E só para ilustrar, eu ainda não expliquei, mas vou falar agora, eu estou mostrando o peso das porções porque muitas vezes eu falo ah, 100 gramas de cenoura tem 7 gramas de carbo e a pessoa não sabe quanto é 100 gramas de cenoura. Você viu aqui agora que 100 gramas é bastante cenoura. Diferente, por exemplo, de 100 gramas de banana, que é uma banana, e tem mais de 20 gramas de carboidrato. Então, para a gente fazer essa comparativa entre o que pode e não pode, tu quis ilustrar aqui para você, para te ajudar a ter uma noção, até porque muita gente, às vezes, não tem balanço em casa. Então, vendo aqui visualmente, você consegue ter uma noção um pouco melhor do que é 100 gramas de cada alimento. Vamos para o alimento número 3. Número 3. Morango. Muita gente pensa que toda e qualquer fruta está banida da dieta cetogênica, porém, isso está longe de ser verdade. O morango é um caso que exemplifica bem isso aí. Uma unidade de morango como essa tem mais ou menos uns 16, 17 gramas, então umas 6, 7 unidades desse aqui, você ainda vai tirar essa partidinha verde e tudo mais para comer, daria 100 gramas de morango. E isso chega a mais ou menos 5 gramas de carboidratos líquidos, carboidratos digeríveis. Então, ele super entra na dieta e eu gosto bastante como fruta, como sobremesa, tem um sabor azedinho. E, claro, outras frutas vermelhas também entram, as berries todas, mirtilo, framboesa, porém, não é tão comum de consumir elas quanto é comum de consumir um morango. E quis trazer ele aqui para você, para exemplificar. Só para explicar, eu falei de carboidratos líquidos. E o que é isso? É os carboidratos totais de um alimento, menos as suas fibras, as carboidratos que são efetivamente digeridos por nós. As fibras separam insolúveis e insolúveis. Algumas as bactérias fermentam, outras não. Mas, para simplificar, os carboidratos que a gente digere são os carboidratos líquidos. Eu vou deixar um artigo para você sobre isso, se você quiser saber sobre carboidratos líquidos. Comenta aqui embaixo. E falando em frutas na dieta cetogênica, essa daqui também surpreende muita gente. É o kiwi ou kiwi, não sei como você fala. É aquela fruta que tem o interior verdinho, vou mostrar aqui para você. Essa frutinha aqui é o kiwi ou kiwi. E 100 gramas dessa fruta tem mais ou menos uns 8,5 a 9 gramas de carboidratos digeríveis. E 100 gramas dá uma fruta como essa, como você pode ver na foto aí da balança. Então ele tem um pouquinho mais que o morango, mas depois de uma refeição é legal você ter outras opções do que falar não pode manga, não pode banana, então não tem fruta nenhuma na cetogênica. Então não, você tem algumas opções. Eu mostrei o morango, mostrei o kiwi e vou mostrar uma outra agora que vai surpreender muitas pessoas. E a nossa próxima fruta é a laranja. Sei que muita gente vai ficar confusa. Mas senhor tanquinho, pode laranja? E a questão é que depende. Porque assim, uma laranja dessas tem mais ou menos 150 gramas, o que daria algo em torno de uns 15 gramas de carbo. Eu acho que é bastante. Porém, na minha família, todo domingo eu almoço com eles e todo domingo depois do almoço, minhas avós tinham pão laranja e eu tinha sempre o costume de dividir uma laranja com eles. Então dá mais ou menos uns 6, 7 gramas de carboidrato para consumir depois do almoço. Por um tempo eu parei de consumir isso porque eu achei que fruta engordava ou qualquer tipo de besteira assim. Porém, quando eu vi realmente as informações adicionais, isso já há alguns anos atrás, fiquei muito feliz de poder voltar a compartilhar esse momento com eles. E só chupar meio laranja por 6, 7 gramas de açúcar como uma sobremesa em um momento em família, eu acho que vale a pena e é super saudável. Eu não tenho como falar mal de chupar meia laranja. Agora, não estou dizendo que você pode chupar meia laranja depois do seu almoço. Como sobremesa, ela é uma boa ideia. Como lanche, já não é tanto. Todas essas frutas não são boas opções de lanche. Você vai estar em jejum com o estômago vazio e o açúcar vai ser absorvido muito mais rápido na sua corrente sanguínea. Vai ser muito pior o efeito metabólico do que depois de uma lauta refeição, uma farta refeição com carnes e saladas e legumes cozidos e muito mais. Então, fica aí o aviso de que as frutas não são boas opções de lanche, conforme a gente falou em um outro vídeo sobre as frutas, que eu vou deixar aqui. E muito menos não, não, não use a laranja ou qualquer outra fruta para fazer sucos, tá? Você fazer um copo de suco, isso aqui não vai dar nada. Você vai precisar de umas 4 ou 5 dessas laranjas e aí você vai ter uma quantidade massiva de carboidratos, é muito açúcar mesmo, na forma líquida ainda, que dá menos saciedade ainda. Então, é uma péssima opção. O fato de você poder chupar uma laranja sem culpa não quer dizer que você possa usar 5 laranjas para fazer um suco, tá? Isso vai, com certeza, atrapalhar a sua dieta low carb ou cetogênica. E hoje em dia, mesmo as dietas tradicionais, as dietas ortodoxas cheias de carbo, já tendem a não recomendar o suco de frutas. Então, fica aqui o alerta para você também. Acabou a temática das frutas, mas a gente continua com a temática de alimentos cor de laranja. Inventando qualquer tipo de temática para amarrar um alimento no outro. E no caso, o alimento cor de laranja é a abóbora, né? Essa aqui é a abóbora menina. Esse é um pedaço de 100 gramas. Eu cortei para poder mostrar para você, assim como eu coloquei na balança. E você pode ver que nesse pedaço de abóbora tem mais ou menos 7 gramas de carboidratos digeríveis. Não é muito. E é claro, isso aqui não é uma refeição para ninguém. Não é nossa. Eu vou ficar muito saciado comendo esses 100 gramas. Porém, eu acho que ninguém vai comer só a abóbora. Você pode usar como sobremesa um pouquinho dessa abóbora para fazer um doce de abóbora low carb, como a gente ensinou a fazer em outro vídeo. E vai super bem. Você não precisa de muito para ficar saciado daquele doce. E também você pode fazer ela misturada, por exemplo, na carne moída. Eu gosto bastante de pegar, às vezes, 2 kg de carne moída, pega uns 300 gramas de abóbora, pega uns 2, 3 tomates, mistura tudo assim. Ela fica mais macia, fica cremosa, fica muito bom. A gente até me mostrou isso num vídeo em que a gente cozinha a nossa comida da semana toda. Se quiser ter acesso a esse vídeo no nosso cardápio semanal, como a gente cozinha para a semana toda em apenas 3 horas, comenta aqui embaixo que eu te mando. É o exato método que eu e o Rony usamos para preparar a comida da semana toda em apenas 3 horas. Bora para o nosso sétimo alimento. E o nosso sétimo alimento são os iogurtes e kefires e fermentados do leite no geral. No caso, o leite não é um alimento low carb, porém, quando ele é fermentado, as bactérias e micro-organismos consomem o açúcar do leite para você. Para você não ter que fazer isso. Então, mesmo as informações nutricionais que tem aqui vão indicar um número de carboidratos relativamente baixo e ainda, na verdade, como a gente não consegue precisar, não consegue calcular precisamente quanto do açúcar do leite foi digerido pelas bactérias, pelos micro-organismos, enfim, aí esse número é menor ainda na realidade. Quanto menor? Não sei, mas é menor. E um iogurte de verdade, um iogurte de verdade tem poucos ingredientes. Vou ler para você as informações desse aqui, que é da marca do mercado. Não tem segredo, mas você tem que ler o rótulo para ter essas informações. Ingredientes. Leite pasteurizado e fermentos lácteos. Dois ingredientes. Não tem segredo. Tem várias marcas e quanto menos ingredientes tiver, melhor. O ideal é isso aí mesmo. É o leite e o fermento. E não amido modificado, doçante, açúcar adicionado, etc. Iogurte de verdade, ele tem um gostinho meio azedo, porque é justamente o resultado da fermentação do produto das bactérias. E eu tirei até uma foto dele em cima da balança, só para manter uma certa consistência de imagem entre todos os alimentos, mas não precisa, porque está escrito aqui quanto tem. Num potinho desses, tem mais ou menos 4 gramas de carboidrato. Diz a embalagem. Tem menos ainda na realidade. Então você vê que entra tranquilamente na dieta. E eu, pessoalmente, gosto de misturar um iogurte como esse, um pouquinho de morango, misturo tudo, e coloco canela por cima. Acho que é uma sobremesa excelente para encerrar um almoço cetogênico. Mas, se você tiver dúvidas sobre iogurte, iogurte grego, skir, kefir e todo tipo de fermentados, tem um texto no nosso site, srtanquinho.com.br e iogurte. E você pode pedir o link também para mim, que eu te mando aqui. E você pode saber tudo sobre esses fermentados do leite, os derivados do leite. Tem muita, muita informação boa lá no nosso site, srtanquinho.com. E para você que chegou até aqui, eu tenho um alimento bônus para você, que é o tomate. Esse aqui é um tomatinho cereja. E o tomate é uma fruta, como você talvez saiba, né? Muita gente sabe. Porém, a gente não está acostumado a pensar nele como fruta. Quando alguém fala que frutas você come, dificilmente você responde tomate. Na minha opinião, isso acontece porque ele não é docinho, como as outras frutas. E é claro que ele não é doce. Por quê? Porque tem super pouco açúcar. Mais ou menos 100 gramas de tomate, que dá uns 4 tomatinhos cereja desse, tem cerca de 2 gramas de carboidrato digeríveis. Então, comer um tomate desse tem 0,5 grama de carbo, mais ou menos, é igual um ovo. Um ovo tem tanto carbo quanto esse tomatinho. E você pode comer. Ele é praticamente um alimento liberado. Eu só quis trazer ele aqui como forma de bônus, porque já falei dos outros 7, porque é mais uma fruta que pode na cetogênica. E existe uma frase que eu gosto bastante para mostrar isso aí, que diz o seguinte. Informação é saber que o tomate é uma fruta. Sabedoria? Não colocar tomate na salada de frutas. E agora um aviso importante. Vamos lembrar que o contexto é fundamental. O que eu quero dizer com isso? Que esses alimentos podem ou não entrar na sua cetogênica dependendo de vários fatores. Como, por exemplo, quem é você? Se você é, como eu, um adulto metabolicamente saudável, fisicamente ativo, e que faz cetogênica porque gosta de se sentir bem, que ajuda a manter o peso, e gosta dos alimentos, ótimo, porque daí você vai poder inserir esses alimentos. Os que você gostar mais, você insere mais. Os que você não gostar, você não insere. E aí, tudo bem se você comer um pouco mais de carbo num dia. Se um dia você come 20 gramas de carbo líquido, se no outro dia você come 40, 50, no outro dia volta para 20, 30, porque tudo bem, não vai fazer mal. Você não precisa manter esse limite tão baixo e ficar necessariamente obcecado com a cetose o tempo todo. É por isso que no meu dia a dia, eu não peso os morangos que eu como. Eu mostrei aqui nesse vídeo os alimentos sendo pesados para ilustrar para você as quantidades de carboidratos e você ter uma noção visual melhor. Porém, não quer dizer que você tenha que fazer isso no seu dia a dia. Agora, para uma pessoa que tem síndrome metabólica, resistência à insulina, ou que faz uma dieta cetogênica terapêutica, por qualquer motivo que seja, e que ela está sendo acompanhada por um médico que orienta a manter a cetose, é muito importante ela se atentar a esses detalhes, porque para ela não são mais detalhes. São coisas importantes para ela ter o resultado que ela busca com a intervenção cetogênica. Outro ponto é quando você come, como eu mencionei no caso das frutas, você comer elas como lanche é muito pior do que comer como sobremesa. E é claro, muita gente gosta também de inserir as frutas ou alimentos com um pouco mais de carbo ao redor do treino, antes ou depois, para que assim ela tenha um controle glicêmico melhor, mesmo quando come um pouquinho mais de carboidratos. Eu falei disso em outro vídeo, sobre os tipos de cetogênica, e vou te deixar com esse vídeo já já. Só preciso fazer mais uma observação antes. E a observação é que você tem que fazer a cetogênica certa para você. Como assim? A sua cetogênica vai ser única e diferente das outras. Isso é, você não vai comer necessariamente os mesmos alimentos, as mesmas quantidades, nos mesmos horários, que a sua amiga, por exemplo. Então, a sua versão de cetogênica é diferente da dela, porque vocês têm gostos e preferências e habilidades culinárias, enfim, praticidade, tempo, etc. diferentes, fome em horários diferentes. Então, a ideia aqui é te dar informação para deixar você no controle do seu corpo. Esse é o nosso slogan, é o nosso mote, desde o dia 1 do site, há mais de 5 anos atrás, e a gente continua trazendo informação para você todas as semanas para te ajudar a ficar no controle do seu corpo. Então, se inscreve no nosso canal, que vai ter um canquinho aqui ou aqui, não sei, mas você se inscreve para você não perder nada e aprender essas dicas práticas todas as semanas para melhorar a sua vida e ficar no controle do seu corpo. E aproveita e vê o vídeo que eu separei também sobre os tipos de cetogênica. Eu acho que você vai gostar bastante e a gente se fala. Um forte abraço do Sr. Tequinho.